Mano, você tá feio, irmão, você é feio, ninguém sabe quem é você não, irmão Você é louco, pai, você tá louco, tá louco Tchau, 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 nem conheço, já vi que é maluco aí, tá falando beixeira, tchau, tchau, tchau Aê, Amazinho, Aymarzinho, eu vou me pronunciar aqui, meu parceiro, sabe por quê? Eu não fiz live, não comecei live nenhuma com o intuito de fazer treitinha com vocês Porque com isso aí eu não ia ganhar nada, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Com isso aí eu não ia ganhar nada Fui fazer minha live, mostrar minhas prévias pra rapaziada, beleza A Dropa no Beat do Spike tinha entrado na minha live e saiu Por isso que eu peguei e falei Nossa, cadê as páginas de trepa agora pra eu falar sobre o assunto mesmo, tá ligado? Porque ele tinha entrado e ele saiu da live, sendo que ele já tinha entrado na live Tá ligado? Aí eu esperei ele entrar, não, família, vou esperar o cara entrar Pra eu me pronunciar aqui, tá ligado? Pra não pegar o assunto pela metade, tá ligado, não? Jota, antes que o Aymar entre totalmente em choque Não fui nem eu que gravei a tela, hein, da live Não fui nem eu que gravei a live, tá ligado, família? Quem tá ligado aí, meu sonho aí, mano, quando eu solto as prévias A rapaziada já fica esperando pra gravar a tela aí Tá ligado? Quem tá ligado, tá ligado Toda live que eu faço, a rapaziada pega e posta no YouTube Em um momento da live eu mandei a rapaziada gravar nada Nada Mandei a rapaziada gravar nada Tá ligado? A rapaziada tava esperando pra gravar a tela da prévia Já aproveitou e gravou a treta Tá ligado, não? Não, aí, mano, não fica em choque não, porra Dizendo que eu gravei, tá ligado? Porque não era pra ter gravado também Ficou em choque, né? Porque não era pra ninguém ter gravado Porque eu peguei e postei mostrando quem é vocês Ficou em choque, né? Ficou em choque Cê vê que não dá nem pra me escutar direito, viado Por quê? Se ele fosse homem no bagulho Ele trocava ideia na moralzinha comigo, tá ligado? Tranquilão, firmão, mas não Quis se exaltar, viado Pagar de bichão, tá ligado? E aí caiu isso aí Caiu a máscara dele também, tá ligado? Fui pra trocar ideia com o Izate Acabou caindo a máscara do seu parceirinho aí também Que é outro desumilde, tá ligado? Aí família, o Pivete acabou de postar um vídeo no feed É uma gravação de tela da live Onde nós tava gastando mesmo Tirando ele de maluco Porque nós não conhece Ele postou dizendo que nós não é humilde, tá ligado? Só porque o Pivete tinha falado assim Mano, ninguém te conhece, tá ligado? Nós nem te conhece, mano E eu já tinha falado essa mesma coisa nessa live também Aí o Pivete depois falou, tá ligado? O simples fato é que nós Tá ligado? Ninguém aqui te conhece, mano Ninguém sabe de onde você é Você começou a falar pros Pivete no chat Tava falando pra lá Não brotar em Feira de Santana Uma cidade do meu estado Bem ali, uma hora e meia de viagem Eu não posso sair aí Porque você vai me pegar Segundo seus amigos aí Mandando mensagem na DM E os caralhaquados É isso Ninguém sabe quem é esse mano aí Tá ligado? Procurando treta tua Não vou dar mais atenção não Cusão, nem subi live, viado Nem subi live pra caçar treta, parceiro Eu vou ficar tirando Gravando bagulho E postando história Esquece isso aí, viado Tá ligado? A fita é o que? Tá ligado? Rolou um desentendimento Plã suave Morreu o assunto Tá ligado, cuzão? A fita é todo mundo se juntar, rapaz A rapaziada tem que se juntar, cuzão Como é que cresce assim, porra? Todo mundo tem que se juntar no bagulho, porra E aí eu não sei, tá ligado? Família da qual foi Pivete já tinha chamado ele aí Na DM pra ver da qual foi Do que teve Ele já tinha explicado Disse que ia ficar suave Que não queria treta Que queria se juntar Tá ligado? E aí depois Um minuto depois Vi que não arrumou mais nada Postou um vídeo no feed Chamando nós de desumildes Tem um bocado de pessoa Caindo na onda dele Tá ligado? Um bagulho de demônio mesmo Tá ligado? De laço do passareiro Querendo ser doido Mental De diabo Querendo fazer esse bagulho De Lúcifer Querendo foder os outros A troco de nada Tá ligado? Chega um dia Ah, vou sujar a carreira dos pivetes Hoje E vai lá apostar maluquice Pelo amor de Deus, mano Esse bagulho não é assim não Tá ligado? Tava você e seu parceiro aí Dizendo que nós não podia É feira de Santana Ameaçando E foi por isso que nós Gastou na live mesmo Tá ligado? Gastou Deu risada Pra tirar você de bobão De otário E é isso, mano Se fizer o tal E nós vai entrar Gastando dando risada Porque nós é assim Tá ligado? Tá achando que nós é maluco? Isso tá ligado, família Quem quer respeito Se dá o respeito, mano Cheguei na live Tava todo mundo xingando Todo mundo falando isso E aquilo de mim Não podia ficar parado Sem me defender E eu e os pivetes Começam a gastar Tá ligado? Não vou estender mais Esse assunto não Que tá todo mundo vendo Que esse pivete aí Tá armando Já começou a live Gravando Chamando o portal de trap Já criou um vídeo, mano Ele criou um vídeo Já editado Já postou no YouTube Tá ligado? Pelo amor de Deus, pô Tá fazendo um bagulho feião, mano Tá ligado? Eu não vou dar mais atenção Pra esse bagulho, não Deixa eu falar o que eu quiser Já dei minha verdade Que é a verdade absoluta Pra mim, tá ligado? Pra qualquer um que parar Pra ver o bagulho mesmo E aí? Salve, salve, meu espírito Suave? Aí, mãe Que tô passando pra avisar Dessa vez Um bagulho que não é tão positivo Mas é necessário Pra vocês entenderem O que tá acontecendo agora Tá ligado? Porque esse maluco Ele vim e postou agora Um vídeo lá no feed dele Tá ligado? Um trecho Um trecho pequeno Da live dele Que aconteceu uns bagulhos Muito feios hoje Tá ligado? Que ele tava falando Da gente lá na live Que ele tava fazendo E nossos fãs chegaram Pra gente pra falar A gente entrou No intuito de ver O que ele tava falando Já que ele não tava falando Pra gente Ele tava falando Uma live pública Tá ligado? E tava xingando a gente Falando umas situações Tá ligado? De indiretinha Aí comentavam O nome de Isaac Tá ligado? Ele falava Ah, esse daí mesmo Tá ligado? Começou a falar Um monte de coisa Chamando os portais de trap Perguntando Cadê as páginas de trap Aqui na minha live Tá ligado? Ou seja Caçando treta Um bagulho desnecessário Que se ele quisesse resolver mesmo Tá ligado? Ele vinha na DM Tanto na minha Tanto na de Isaac Resolvia Tá ligado? Cês querem saber A real mesmo da parada É que esse mano aí Tá fojando Tá fojando Todas as ideias Que ele passou A ideia de quem tá fojando Tá ligado? Trocou ideia Com o Isaac na DM Deixou o vídeo aqui do lado Tá ligado? Falando que Mano, eu não queria treta Que tem que se unir É isso aí Que tem que se unir Tá ligado? A ICD Mob Você já viu a gente envolvido E qual treta, mano? Tá ligado? Tem treta todo dia Pô, no rap No rap daqui do Brasil Tem treta todo dia Vocês vêem treta todo dia aí, mano Aí o cara faz uma live Xingando a gente Chamando o portal de trap Tá ligado? Chamando a página de trap Pra postar, mano Tá ligado? Ele falando da gente Era isso que ele queria, mano Era esse hype, tá ligado? Que ele tá ganhando Por isso que ele postou No feed dele aí, mano Vê se a ICD Mob Tá envolvida em treta, mano Vê se o tudo Que a gente conseguiu Até aqui hoje Tá ligado? Foi com treta, mano Tá ligado? Pelo amor de Deus Nós quer dar uma melhoria Pra nossa família Pô, nós faz nosso som Na paz, tá ligado? Nós faz nosso lançamento Nós era independente Até outro dia, mano Tá ligado? A melhora chega, né? Com treta E não vem falar Que nós não quer se unir, não Não vem falar Que nós não quer se unir, não Mano Que quando você tava começando Quando me marcaram Lá na sua live Tá ligado? Mostrando o som Eu te dei um incentivo, mano Falei vai pra frente, moleque Sabe por que? Você falava que gravava No celular, mano Eu comecei gravando No celular também, tá ligado? Eu vi um moleque sonhador Tá ligado? Eu queria te dar um incentivo Perguntei se tinha alguém Que mixava seus sonhos, mano Parei de te seguir Sabe por que? Porque eu vi essa treta Que rolou, mano Que você roubou O bicho do moleque, tá ligado? Eu acompanhei o bagulho Que rolou, mano Eu não apoio Eu não fecho Com esse tipo de atitude, tá ligado? Se você chegasse na minha DM E perguntasse o que que rolou Tá ligado? Eu já teria te falado, mano Tá ligado? Precisava de live Precisava de todo Esse fulano que você fez, mano Precisava Manchar nossa imagem Assim, dessa maneira Mentindo, tá ligado? Você se orgulha disso? Por causa disso que eu ia não postar o vídeo não, cuzão Sabe por que? Porque todo mundo tem que ver quem é vocês, mano Cês é desumilde mesmo no bagulho, mano Eu não ia postar Porque eu ia deixar essas ideias morrerem Eu não ia postar Eu não ia deixar essa ideia morrer Tá ligado, cuzão? Mas como foi eu Poderia ser outra pessoa, tá ligado? Não? Como foi eu poderia ser outra pessoa Então eu fiz o que? Resolvi postar mesmo, mano Resolvi postar pra todo mundo Que vê quem é vocês Se não eu não ia postar Eu não ia postar mesmo, não Só pra morrer esse assunto Mas eu falei, quer saber? Eu vou postar, mano Só pra ver que esses caras É desumilde mesmo no bagulho E todo mundo tem que conhecer Quem é vocês de verdade Tá ligado, mano? Vocês Todo mundo tem que ver Quem é vocês de verdade Tá ligado? Pega a visão, pô Família, rapaziada Tá se perguntando O que que aconteceu Dois papos só resumindo Tá ligado? Esse cara foi desumilde, mano Comigo, tá ligado? Veio se exaltar comigo Em live Eu peguei e botei, mano Postei lá Os caras desumildes E que aí Tem rapaziada ainda Que apoia esse tipo de gente Tá ligado? Esse tipo de gente Ainda tem gente que apoia Pra você ter noção Tá ligado? Os caras estavam desmerecendo de mim, mano Esse era o papo Por isso que eu postei Rapaziada, ela tá perguntando O que foi que aconteceu É isso aí Aí, família Fih, também me agradecer Tá ligado, mano? Todo mundo que tá comigo De coração Vendo minha caminhada Meu corre Tá ligado, tropa Família, tamo junto, mano Que tipo Pô, mano Eu vejo vocês se passando Pelo que eu passei Tá ligado, tropa Como foi Eu poderia ser qualquer um Tá ligado? Como eu já falei Tá ligado, mano? Família Beijão, hein, mano Obrigado a todo mundo, mano Tá ligado? Tá constando no bagulho Tá junto comigo Tá ligado? Vê a dificuldade Que nós passamos No bagulho aí Mas é isso mesmo, mano Mudão gira Mudão gira Mudão gira Família, vocês estão pedindo Pra não dar ibope Tá ligado? Pra não responder Podem ficar suave Podem ficar sossego Tá tudo de boa A gente decide O mob tá bem Tá ligado? A gente só respondeu O necessário Tá ligado? A gente não pode deixar Uma mentira predominar Quando a verdade É totalmente oposta Tá ligado? Então passei Um papo sincero Aqui pra vocês Qualquer pessoa Que tiver dúvida, mano Pode responder Meus stories aí Tá ligado? Que eu vou responder, mano E é isso Expliquei o bagulho Aqui no stories Tá ligado? Pra você ver, né, mano Uma pessoa que Você tenta até ajudar Tá ligado? No começo Deu incentivo pro moleque Mas nenhuma consideração Da parte dele Criando uma treta Que nem existe, né, mano Se tivesse qualquer coisa, mano Pendente resolver Na cabeça dele Era só ele chamar Na DM e resolver Tá ligado? Mas não Ele falou um bagulho público Falou coisas que nem são verdades Tá ligado, mano? E é isso Deixei a verdade aqui Exposta pra vocês Tá todo mundo Dá esse de bem Podem ficar suave, mano E eu só vou tornar A falar aqui Se for de extrema necessidade Fechou? É isso Fiquem com Deus Vamos embora no espaço geral Tamo junto, mano Aí a minha família Tá tendo uns papil Na internet aí Tá ligado? Deixa eu falar a situação Que teve aí, mano É o seguinte Tava na rua Cheguei em casa de boa Tá ligado? Com os parceiros A gente tava fazendo Nossa função ali, mano Degustando um beck Aí do nada Tá ligado? O bagulho é assim Tem gente aí de Salvador Isso fazendo de vitiminha Tá ligado? Mas pra mim Tá igual aqueles urubus Que fica no ar, ó Esperando o bichinho Da último suspiro Pra comer a carniça Tá ligado? Tá igual cavalo de troia Esperando o povo Dormir de madrugada Pra matar na guerra É isso aí Não vejo bicho com ninguém, não Se mexer com meus amigos É aquele jeito mesmo, pai Pode se fazer de vitiminha